Ela nunca morde um humano não, pai? Mano, se o cara tá na reta dela... Se o cara for pra cima dela muito abrupto, chegar muito rápido, ela arma o bote. Mas só se ela se sentir ameaçada mesmo, mas se ficar de boa assim, é o bicho mais tranquilo do mundo. Ela não tem que cortar o pelo de baixo ali, tá muito grande não, normal? Não, assim mesmo. Se é cortar, corta, mas tem também uma raça que não tem muita informação não, mané. Tem que ir descobrindo o que tem que fazer ou não. Mas sempre ela tá deitadinha. Um exemplo, ela é fêmea, certo? Ouroa não tem um macho? Tem. Se cruzar da B.O. no Brasil ou não? Não dá B.O., mas não nasce essa raça não, nasce outra. Mas pica ainda? Não, menos. Mas essa raça, tanto a minha quanto a minha, adorou, é eu que indiquei pra ele comprar, eu que passei o contato. E ela é cruzada com serval, por isso que não tem no Brasil, que é proibido ter serval no Brasil. É serval cruzada com savana F1. Se cruza dois savana F1, que é no caso é o meu e o dele, nasce um savana F2. É um gato menor, tem menos característica, essa cara de selvagem diminui, tudo diminui. Tá com sono ou o que que é? Não, cheira mesmo e... Eu tenho de atenta aos sonhos. Ei menor, que é tu, pai? Meu nome é Luan, sou famoso como Bitbú do Acre, lá onde eu moro. Bitbú do Acre, mano. Dá pra ver esse shape aí, pai? Dá. Você tem quantos anos? 22 anos. Trabalho, estudo? Não, eu terminei os estudos, sou formado de Xpermais, mas não trabalho. Faz a fibra aí, pai, no peito. Coça. E você treinava na academia lá no Acre? Não. Lá onde eu morava, é uma academia caseira, né? Meus pesos do meu pai. Tipo, eu treinava só com a força do corpo, flexão, abdominais, arqueiro, barra, barra fixa. E quantas vezes você já foi pra academia? Não fui nenhuma vez pra academia. Você nunca entrou em uma academia, não? Nunca entrei na academia. Treinou aí hoje na mansão? Treinei, treinei. Como é que foi? Como que é? Tipo, foi pesado. Nunca treinei em academia, eu nunca treinei com peso assim. A academia foi pesado. Até dois anos que eu entrei. E o que você usa de suplemento lá? Lá eu nunca, de suplementação era banana, fazia um shake, colocava abacate, macarrão, ovo, banana. Batia tudo aí, guleta? Batia ali com o caderno e batia tudo pra dentro. O que foi a mensagem do Toguro? Vamos embora pra São Paulo, e aí? Cara, quando tu mandou, eu lembro até a hora que tu mandou, sete e meia da noite. Por aí. Tu mandou, bora pra mansão, fiquei assim. Aí o Toguro mesmo, eu perguntei pra ele. Falou, sou eu, viado. Lá pra mansão maramba. Fala, rapaz, calma aí, pô. Aí parece que é isso, porque aqui o cara, o cara é famosasso pra mandar mensagem pra ti, pô. Tipo, mandei pra mansão maramba, como muitos queriam. Você já conhecia mansão maramba, rapaz? Na internet? Na internet eu te seguia, eu acompanhava mansão maramba. E o Ramon, é famoso lá noca? É, o pessoal fala do Ramon direto lá. E o branco. Inspiração? É, inspiração, pô. O Ramon Dino, pera, o bicho é um duvai. E tu, tu tem descendência de índio, pô? Eu sou peruano, como eu tinha falado. O cabelo liso do Josh, pô. Peruano, como um boliviano, tem que traga. Dá pra fazer uns cortes malucos aí, pô. Namorando muito? Namorei só uma vez. Aí, tipo, a vez de decepção, né? Um pouco de decepção. Mas já? Já, mas, tipo, faz tempo. Acho que ano passado. Só quatro caras. Ano passado, mano. Se eu te levar num lugar ali, você vai te dar conta? Bora, bora ver, né? Bora ver que dá. Você perdeu sua virgidade como, pô, d'Arna? Com você, com a anãzinha, lá no Nordeste. Você botou pra pegar uma anãzinha. Eu perdi 24 anos. Sabia nem que era um friquinho. Aí pegou, voltou do rolê lá e pegou e botou pra pegar uma anãzinha. E ele olhando, tá? Dentro do quarto. Ele lá dentro do quarto? Dentro do quarto, olhando. Tava vendo até cremosinho também. Cremozinho. Assistei muito? Viu o cremosinho com a Lila Sanchez? Já viu que ele potei no pente. Foi a última vez que você... Faz um ano, pô. Deixa comigo. E qual que é o seu sonho, bro? Legal ter uma brincadeira, mas é um vídeo sério aqui. Qual que é o seu sonho? O meu sonho é, tipo, se jogar, entendeu? Treinar pra competir. Meu sonho também é ser corredor, atletismo, entendeu? Tipo, o sonho do meu pai era competir, entendeu? Fisiculturismo. E é isso que eu tô fazendo. E quando você falou, pai, mãe, vou pra São Paulo, o que eles falaram? Eu tive que ligar, né? Foi. Eu falei, seu orgulho, liga pro que a mãe tá preocupada, ela tava se tremendo. Porque eu nunca saí de onde eu morava. Eu cheguei em São Paulo, no aeroporto, perdido. Falei assim, cara, pra onde eu vou? Fui perguntando, as pessoas fui perguntando. Aí, tipo, eu ia me perdendo, liguei pro cara, pro condor, não lembro o nome dele. Eu liguei pra ele, aí a gente se encontrou. Mas, tipo, a mãe tá até agora sem acreditar, entendeu? Tá feliz? Tá feliz, ela me liga direto. Fica me ligando se tá tudo certo, tudo bem. Será que a gente conseguiria aumentar esse físico aí, pai? Bugar mais, mano? Qual que era a sua alimentação lá? Minha alimentação de manhãzinha, era café, arroz, muito arroz eu comi, porque eu não tinha condição. Eu tinha muito arroz. No almoço, era arroz com ovo, farinha. Às vezes não tinha nem arroz, era só farinha com ovo. E é isso aí. Frango não tinha, não? Não tinha frango, não. Às vezes que tinha frango. É difícil. É mais arroz. Não tem frango, não tem academia, não tem suplemento. E o shape desse jeito aí? Só o café, às vezes a água. Dá até vergonha de falar, né? Não dá vergonha não, pô. A realidade é pura. O futuro depende do que você está fazendo hoje. Então a realidade não é fiel de falar, não. É um momento. Todo mundo tem momento de momentos. Oi? Tomou bomba, o pessoal fala que eu tomo bomba ainda. Nunca tomou? Nunca também não. A alimentação eu só tomei. Tomei hoje pré-treino, eu fiquei até ruim. Porque eu estava lá leitado. Bateu errado, pô? Batei. Porque o meu corpo ficou todo, tipo, espremendo. Dois cabeças. É, tem que... Calma, você tem uma facilidade em... Em ganhar músculo muito fácil. Consequentemente, algumas outras... Receptores aí tem uma sensibilidade. Então se a gente alterar um pouco tua dieta aí, né? Comendo um pouquinho mais de frango, um pouquinho mais de arroz, treinando bem. Acho que vai dar uma... Tu toparia, rapaz, fazer um mês de teste aqui? Toparia. Eu te ajudando? É. Vambora? O objetivo é esse. Um mês? É. Vambora. Um mês pra ver o seu físico. Vamos ver o que vai evoluir em um mês, pô. Batei pro túmulo e pé, né? Certinho, pô. Arroz, um frango, uma dieta, uma salada. Vambora? Vambora. Vambora. Acompanha, galera. Você, de novo aqui, pô. O primeiro vídeo lá, a galera curtiu você? Muito. O Branquelo lá, é a mesma categoria que tu? É a mesma categoria, 57. Você acha que você pega dele ou não? Peguei ele, eu acho que não é mesmo. Você treinou com ele lá? Hoje. O que você sentiu? Boa. O cara é boa. Mas você acha que ele te derruba? Não. Irmão do céu, você acha que não? Não. A gente conseguiria fazer um sparring valendo alguma coisinha, Nil? Vou trazer um juiz aí amanhã. Vou tentar trazer um juiz aí, pô. Beleza. Você acha que você pega ele? Não. O cara também é boa. O cara também é boa. Tem que ser confiante, irmão. Porque na luta, ou pega ou não pega. Não tem amizade aqui, bro. Subiu no ringue, é... Subiu em Vegas, irmão. Não tem ar. Eu não pego ou não pego, bro. Mas vai criar desde a base aqui, mano. Eu vou lá. Tu acha que tu pega ou... Pra frente. Aqui pra frente. Pegou. Mas o que você sentiu, pô? Bate bem? Ele vai deporado também, tá ligado? Ele é mais novo. Tem quantos anos? Ele tem 19, eu tenho 23. E o que que tu tá fazendo da vida agora? Hã? O bolo? Eu tava... Precisando pra trabalhar por lá e... E não deu uma oportunidade pra mim. Aí você me ligou de manhã. Eu não tinha internet. E peguei a internet na praça. Aí vim aqui. Todo fodido, pô. A galera da luta. Mais uma arte lá, pô? Mais uma. Graças a Deus. Satisfação. Só fazer uma pergunta rápida, pô. A gente tá há quanto tempo aí fazendo arte? Uns quatro meses? Mudou tua vida, né, pô? Mudou tua vida. Mudou, mudou. Eu sempre fui bravo. Tá, mas mudou, mudou, pô. Deu uma fortalecida. Deu, né, pô? Deus é bom. O pessoal te respeita. Seu nome é forte. Deus é bom, pô. Eu fico feliz aí. Pantanal. Você levar sua quebrada. Porque tu é artista, irmão. E às vezes o nosso nome, a galera da quebrada não valoriza a nós que tá na quebrada. Então tem que vir um cara de outra quebrada e falar que tu é bom. Sim. Então tu é monstro, pô. O que que tu fez aqui, velho? Não, galera. Rolou. Sexta-feira, santa, né? Santa ceia, pô. Santa ceia foi na sexta-feira da praixão. Aí, galera. Fizemos os Batman. Toguro ali, ó. Brisa, brisa. Logo menos a nós tira de novo, põe de novo. Fez essa? Vai doer. Não, vai não, pô. Deixa ali. Cadê o que você tá fazendo agora, pô? Ó, o Togurinho, pô. Sabe o que eu vou fazer pra tu fazer aqui, pô? Bandeira do Paraguai. Dá pra fazer aqui, ó? Dá. Só pra dar um... Ou aqui, ele de camisa do Paraguai é melhor. Dá. Consegue? O que que você acha? É, fica meio escondida, né? É que aqui tá no braço. Faz aqui uma bandeirinha do Paraguai? Faz. Você acha que aqui pega ou aqui no chão? Uma bandeira do Paraguai. Porque tem que estar perto da criancinha, né, pai? A criança do Paraguai. Tem que estar nele ou jogar uma camisa do Paraguai aqui, ó? Não, não. Tem que ser aí? É, nele aqui. O que 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 você acha? Ah, tem que ver. A gente vai caber. Neninha aqui, ó. E você aí, dá. O que que você acha? É isso, mano? Dá pra fazer isso, né? Vou pensar numa frase aqui envolvendo família. Nossa. Toguro Gael aqui, pai, pra galera entender. Toguro Gael. Então vambora, pai. Dá a hora. Pantanal, diretamente do Pantanal. Artista do Pantanal. Dá a hora. Então, próximo vídeo, pai. Nós vamos pegar alemão, vamos entender a pegada. Porque se você for criado no meio... De fraco? Não. Tu vai ser fraco. Se você for criado no meio, no treino, valendo, é forte, tu vai crescer forte. É forte. Então, achamos aí dois boxeadores. Vamos dar um teste pra tu aí. Qual que é a próxima luta? Hã? Qual que é a próxima luta? Aqui em São Paulo, só... Quando? 19 de novembro. Dá pra se inscrever? O que que precisa? Já estou inscrito. Você já está inscrito? Já está tudo certo. É essa a data que você quer? Então? Tem mais antes, não? Não tem mais, não. Essa é a data? É. Ela acorda, tá ligado? Ela é em... No interior de São Paulo. Dia 29 de? 19 de dezembro. Muito longe, não, porra? Muito longe. Não tem nenhuma perto, não? Não tem nenhuma mais perto, não. Certeza? No país inteiro não tem nenhuma mais perto? Ah, lá no Equador está uma pessoa que não tem condição, tá ligado? Vamos ver. Foi estudar uma luta pra tu? No Equador. E você acha que você está preparado pra lutar? Estou preparado, tá ligado? Eu treinei desde esse dia que eu botei aqui na mansão e aí todos nós treinamos. Pode. Amanhã eu vou... Eu vou dar preferência nisso. Dá pra dormir aí hoje? Dá pra dormir, sim. Vai dormir aí hoje. Vamos conversar. Fechou? Beleza, obrigado. Vai dormir os três juntos, pai. Você, o boxeador e o... Achou a tua cama já, pai? Achei. O bichinho me encalou com a dor, irmão. Lançou a música, mano? Claro, confia. Vai passar quantos dias com nós aí? Mais semanas. Acabou a escola já? Já. As férias agora são duas semanas? Só duas. Quinze dias. Lançou alguma pura lá já? Lá não. E aí? Lá no estúdio ainda não. Mas você já foi lá no estúdio? Viu lá que mudou, não? Vim. Bora pra cima. Amanhã eu não converso. Obrigado. Quero no ringue vocês dois, irmão. Olá, mãe. Aqui a gente vai criar espírito de competição, pô. Forte com forte é forte. Se você chegar... Ai, não vou bater, não vou... Não, mano. Galera, só a raiz vindo aí, rapaziada. Só lá a máquina. Mas tem que arrumar um apelido pra tu, pai. Eu sou muito bom de apelidar, irmão. Eu gosto de apelidar as pessoas que fica eterno. Fechou? Vá, rapaziada. Tchau, tchau. Obrigado.